Tchau, tchau, tchau Na bola de pelo, na bola de pelo Foda, você te penso, o peru dele não quer Vinha se eu te pegar, faço teu cu de perereca Foda, você te penso, o peru dele não quer O peru dele não quer Você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá Vou fudendo, tô fudendo, tô fudendo pra caralho Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo pra caralho Na bola de pelo, na bola de pelo, na bola de pelo Na bola de pelo, na bola de pelo Rádio, manda lá, digital Vinha se eu te pegar, faço teu cu de perereca Vinha se eu te pegar, faço teu cu de perereca Senta, você tá, você tá, você tá, você tá Senta, você tá, você tá, você tá Senta, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá Senta na bola de pelo, na bola de pelo, na bola de pelo, na bola de pelo Pode eu ser de preço por o piro dele enlouquece A vinha se eu te pegar faço teu cu de perereca Pode eu ser de preço por o piro